Eu estava falando, a equipe da prefeitura, técnicos, secretários, estão aqui na beira do rio Grajaú E eles estão vistoriando aqui, essa água que escorre aqui, ó, que vem É aqui dessa nascente, né? E eles estão vendo aqui que tem muita entulha aqui dentro Secretário, vocês estão planejando o que aqui nessa nascente aqui? Bom dia, Val, tudo bom? Bom dia aos ouvintes, é na rádio, é ao vivo? Nós estamos gravando, mas pode falar, vai pro ar agora A gente está secretário de meio ambiente, né? E aí estamos aqui com o pessoal da infraestrutura Tentando buscar soluções que possam ajudar aqui no desenvolvimento do balneário Canecão A gente quer deixar o balneário com aspecto ambiental sustentável, mais limpo Com uma gestão de resíduos qualificada E com a participação aí, e atendendo aí a demanda dos pessoal que trabalha aqui Que são os donos de bares A gente quer trabalhar em conjunto, ouvir eles Pra gente chegar a resoluções aplaudíveis Para todos os meios que se servem aqui do Canecão, né? Tanto os donos de bares, como principalmente a população O turismo, né? Exatamente, fortalecer o turismo A gente precisa enquadrar o Canecão A ponto de que ele seja um ponto turístico pra Grajaú, né? Mas pra isso a gente precisa alinhar, acertar a questão de resíduos sólidos As questões da ambientação do local e da responsabilidade dos donos de bares Eu tava vendo desde cedo que vocês estão aqui nessa bueira aqui, né? É uma água limpa, né? Mas o que vocês estão caixonando aqui? Essa água é limpa mesmo? Essa água, ela, podemos dizer que ela é de riacho Ela recebe alguns esgotos das residências Mas é uma quantidade visória Eu acredito que o rio recebe uma quantidade bem maior do que esse riacho Do que o próprio riacho aqui, né? Do que o próprio riacho E o que vocês estão discutindo aqui a respeito desse riacho? A gente tá vendo a possibilidade de tirar ele aqui No meio da passagem do balneário E colocar aqui nessa bueira E lançar mais ali Ah, tem uma bueira aqui, né? Tem uma bueira aí, né? A gente tá pensando em colocar aqui A gente tá pensando ainda, né? Vocês estão estudando, né? A gente vai fazer uma barreira aqui Pra que essa água consiga entrar aqui na bueira E sair ali Sair mais na frente Aí a gente tá vendo a possibilidade de ver Se conseguimos aqui desequipir ela aqui, né? Pra ver se a água entra E a gente possa, então, resolver esse problema Tá certo Ó, o secretário de meio ambiente Desde ontem que eles estão por aqui Ele vai conceder uma entrevista pra rádio agora na quinta-feira E a gente vai debater essa questão De melhoramento aqui do Balneário Canecão Ele falou até em resíduos solos Que é uma preocupação de todos aqui no Balneário Canecão Eu falei pro secretário Que nós tivemos aqui uns turísticos de Imperatriz E eles trouxeram os próprios saquinhos dele Agora no final de semana Isso é a segunda vez que acontece, viu? Não sei se é os mesmos E eles levaram o saquinho deles dentro da caminhonete deles Você vê que essa questão do meio ambiente Já não é mais uma coisa Somente dos órgãos, né? Dos órgãos públicos É de todo mundo É uma responsabilidade de todos Então as pessoas têm que ter essa consciência Igualmente você falou Tem pessoas que já vêm pro rio E já trazem o seu saquinho Pra poder levar o seu resíduo E deixar ali No local onde o caminhão da coleta do município Faz ali a coleta E destina pro local mais apropriado Que temos aqui em Grajaú Secretário, muito obrigado A gente vai estar conversando aqui diariamente Eu até falei pro Paulinho sobre isso Muito obrigado E esperando você na quinta-feira, viu? Certo A gente estaremos lá